Amor, você pode revirar um mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta à cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em tensores a chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, teu desejo sou eu Acredito, toda briga esse amor é assim Bora meu patrão, Roberto, vamos pro sino ao vivo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de volta à cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em tensores a chama por mim Acredito, que a paixão não morreu Acredito, teu desejo sou eu Acredito, toda briga esse amor é assim Gafanhoto dos teclados E o melhor na seresta Ao Vitor Agradecer a galera da mecânica São Francisco Alô Francisco Daniel C.B. A qualidade é estouro, mané De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar fim de alguém Virou a alucinação Olhe, não penso em ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Acabar se arrebentar Aço que nasci pra te querer E me maçucar E me maçucar Conquistando o Brasil Só Deus é por uma vez E nunca mais E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ai, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar fim de alguém Parece estar fim de alguém Virou a alucinação Olhe, não penso em ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas se quero bem Dizem que amar é sofrer Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar se arrebentar Aço que nasci pra te querer E me maçucar André S. Bies De Altos, Piauí Conquistando o Brasil Quando você disse Nunca mais Não ligue mais Melhor assim Não era bem O que eu queria ouvir E me disse Decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura Era absurdo A.S. Divulgações A.S. Divulgações E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave Quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente é o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu Pode ganhar Daniel C.B.S. A qualidade Que é estouro, mané E o silêncio E o peso Na minha garganta E o medo Da verdade Eu sei Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Ter se desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Que chega Devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Ei Essa voz Que chega a debochar No meu valor Mais ocular Eu me vejo Ganhar asas E voar Ei De repente As coisas Mudam De lugar E quem perdeu Pode ganhar A.S. Divulgações Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso Te encontrar Ei Ei Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Eu sei Daniel Cedeis A qualidade Eu queria estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Alô galera Da Estrela da Terra Essa música Especialmente A todos vocês A qualidade É Estouro Mané Tava tanto Estouro Quando ela Apareceu Os olhos Que passiam Logo Estremeceu Meus amigos Falam Que eu sou Demais É somente Ela Que me Satisfaz É somente Ela Que me Satisfaz É somente Ela Que me Satisfaz Você Só Colheu Que Você Plantou Por isso É que Nos falam Que eu Sou Sonhador Me Diz O que Ela Significa Pra Mim Se Ela É Um Morango Aqui Do Nordeste Estava As mãos Estes Sou Cabra Da Peste Apesar De Colher As Batatas Da Terra Hoje Sou Mulher Eu Vou Até Pra Guerra Se Vou Ai Amor Ai Amor É Amor Ai Amor Ai 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 Amor É Amor Lourencia 10 Mandar Pra Comparar Tava Tanto Estranho Quando Ela Apareceu Meus Olhos Que Fascinam Logo Estremeceu Meus Amigos Falam Que Eu Sou Demais Mas É Somente Ela Que Me Satisfaz É Somente Ela Que Me Satisfaz É Somente Ela Que Me Satisfaz Você Só Foi Eu Que Você Plantou Por Isso Aquilos Falam Que Eu Sou Sonhador Me Diz O Que Ela Significa Pra Mim Se Ela É Um Morango Aqui Do Norte Sabes Não Existe Estou Cabra Da Peste Apesar De Colher As Batatas Da Terra Com Essa Mulher E Vou Até Pra Guerra Sim Vou Ai É Amor Ai É Amor É Amor Ai É Amor Ai 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 É Amor É Amor É Amor Daniel Sebeis A Qualidade É Isso Ouro Mané Zé Barros Direto De Exu Pernambuco Para o Brasil Travando A sua Fita Número 1 Em Ritmo De Ser 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 Em Estúdio Profissional Não sou profeta Nem tampouco Missionário Mas o diário Desse mundo Tá na cara Um viajante Na buleia Do destino Sou mais um fio Da tesouro E da navalha Levando a vida Tira o verso Da cartola Chora a viola Nesse mundo Sem amor Desigualdade Rima com hipocrisia Não tem verso Nem poesia Que console Um cantador Anacureza Na fumaça Se mistura Morre a criatura E o planeta Sempre a dor O desespero No olhar De uma criança A humanidade Fecha os olhos Pra não ver Televisão De fantasia E violência Aumenta o crime E cresce a fome Do poder Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho Do dom Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho Do dom A fenda Incomparável Lourencia 10 Lourencia 10 Não sou profeta Nem tampouco Missionário Mas o diário Desse mundo Tá na cara Um viajante Na buleia Do destino Sou mais um fio Da tesoura E da navalha Levando a vida Tira o verso Da cartola Chora a viola Nesse mundo Sem amor Desenvolta De rima Com hipocrisia Não tem verso Nem poesia Que console O cantador A natureza Na fumaça Se mistura Morre a criatura E o planeta Sente a dor O desespero No olhar De uma criança A humanidade Fecha os olhos Pra não ver Televisão De fantasia De violência Aumenta o crime Cresce a fome Do poder Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho Do dono Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho Do dono Boi com sede Bebe lama Barriga seca Não dá sono Eu não sou dono Do mundo Mas tenho culpa Porque sou filho Do dono Daniel Cedês A qualidade É em Douro Mané Leve esse show Para sua cidade O telefone Do sucesso É São Paulo 011 223 9620 Daniel Cedês A qualidade É Estouro Mané AES Divulgações O seu corpo É uma fonte De desejo Que fascina Com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Te vejo Em meu som Um pensamento Não te esqueço Um só momento Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante assim É tão ruim Isto me dói Demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele Eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônibus Um abraço De Laís Seus Teclado E essa rapaziada Que tá curtindo Laís No meio da noite Uma dor Me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói Demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É jardim Daniel Daniel Cedês As qualidades É estouro Mané Ha 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 De mim Abraçando a galera Da diz e companhia Alô cabeça Alô Adriano Alô cachorrão Gafanjoto dos teclados E o melhor da seresta Ao vivo A S Divulgações A S Divulgação No meu mundo Não quero mais nada Com ti Não se force O meu prato Isso eu resolvo Comigo É duro Gostar de alguém E ver se alguém Partir Espere Pescar os olhos Eu não quero Te ver Soar Vá embora Vá embora Esquece Que apanhou Do que se adora Vá sorrir Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esse tolo Que te adora Vá sorrir Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Daniel Cedês A qualidade É isso O meu patroa Cês Começa Cês Vamos ver o sol Obrigado pelo carinho Por Cido Gafanjoto Exclusividade Lourencia Dês De morada Nova E ver Se alguém Partir Espere Pescar os olhos Eu não quero Te ver Partir Vá embora Vá embora Esquece Esse tolo Que te adora Vá sorrir Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece Esquece Esse tolo Que te adora Vá sorrir Vá cantando Esquece Que eu fiquei aqui chorando Por que não paras relógio Não me faças padecer Ela virá novamente Breve o sol vai nascer Não vê Não vê Que só tem Nesta noite Para viver Nosso amor Teu Baralá Me recorda Que eu senti Daniel Cedeis A qualidade é Estouro Mané Com as horas Relógio Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que em mim Eu sei Sem teu amor Eu não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Faz dessa noite Perpetua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não amanheça Faz um abraço Ao meu amigo Fofoca De Alta Lega Do Tindaré Detem as horas Para o relógio Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que em mim Não me eu sei Sem teu amor Eu não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Faz essa noite Perpetua Para que meu bem Não se afaste de mim Para que não Amanheça Essa noite Eu queria Que o mundo Acabasse E para o inferno O Senhor Me mandasse Para apagar Todos os pecados Meus Essa noite Eu queria Que o mundo Acabasse E para o inferno O Senhor Me mandasse Para apagar Todos os pecados Meus Eu fiz sofrer A quem tanto me quis Fiz sentir Meu amor Infeliz Essa noite Eu queria Morrer Perdão Quantas vezes Tu me perdoaste Quanto pranto Por mim Derramasse Hoje o remorso Me faz Padecer Esta é a noite Da minha agonia É a noite Da minha tristeza Por isso Eu quero Morrer Se eu não voltar Pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira Que eu fiz Foi deixar Você Ao meu lado Só resta A solidão Como eu fui Magoar O meu Grande amor Como eu pude Esquecer O amor Que me deu Divaná Matilda Agamemnon É raro É humano Foi eu Quem errei Mas o perdão Foi feito Pra quem Sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu Regresso O meu Grande amor Vai me Perdoar Vou voltar Pra tudo Que era Meu E ao cruzar O portão Sei que vou Chorar Viva Matilda Matilda Agameló Agameló Amor Amor Que vou Rever você Meu amor 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 Que vou Sentir você Perto de mim Amor 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 E vou Rever você Divaná Matilda Agameló Divaná Matilda Divaná 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 Matilda Divaná Divaná Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei, virá como eu sei, é só esperar Venha de onde vier, segue de onde chegar Encontrará Cinderela, de beijos mais puro, de amor pra te dar Cinderela, Cinderela, menina, moça, teu coração a palpitar Cinderela, eu sei, Cinderela E o teu príncipe encantado vai chegar E o teu príncipe encantado vai chegar Paro de rolar na cama, já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Doando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos, vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Tô abusando do cigarro Já fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo É disso que eu preciso Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti